O horizonte repleto de prédios é o orgulho de um lugar criado para ser a capital da grandiosidade. Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos, país localizado no Golfo Pérsico. Nesta cidade estão algumas das maiores construções do mundo. Só mesmo aqui em Dubai, nós vamos encontrar um aquário dentro do maior shopping do mundo. Construir o mega empreendimento de 550 mil metros quadrados custou o equivalente a 62 bilhões de reais. São mais de 1.200 lojas, 22 salas de cinema e 200 restaurantes. Tem ainda pista de patinação e um dos maiores aquários do mundo. É uma espécie de zoológico subaquático. São quase 40 mil espécies de animais, distribuídos em três andares do shopping. E aqui dentro do shopping, eles estão reproduzindo vários ecossistemas. Até crocodilos tem aqui. O aquário é composto por vários tanques que se comunicam entre si. Nesse zoológico dentro d'água, os visitantes podem passar por um túnel transparente com peixes de todas as espécies que nadam ao redor. Mas as grandes estrelas são os tubarões. Em uma rápida conversa com os funcionários, o Álvaro conhece um pouco da rotina no aquário. Ele me diz que eles dão comida para esses tubarões uma vez por dia. Todo esse processo de alimentação, os tubarões, às duas horas da tarde. O aquário tem uma grande população de tubarões. São 400 animais de várias espécies, incluindo a maior coleção de tubarões touro em cativeiro. Além da visitação, o aquário é usado também para pesquisas. Nesse espaço, os cientistas conseguem estudar de perto o comportamento dos tubarões, coisa que não seria possível em mar aberto. Os visitantes também podem observar os peixes de perto, bem de perto. Quem quiser, pode entrar no aquário. Para os que não querem entrar na água, dá para navegar num barco com fundo transparente. Mas, claro, o Álvaro quer encarar este mergulho. Cinco diferentes tipos de tubarões e 20 deles lá dentro. São várias opções para quem quer entrar na água. Em gaiolas, é possível ajudar a alimentar alguns peixes. E até fazer um passeio com essa scooter especial. Uma espécie de moto subaquática. Antes do mergulho, os visitantes vão para um tipo de aula. Vou ver um vídeo agora. E eles vão explicar esse mergulho. Durante quase uma hora, eles recebem instruções. Tem várias dicas e vários procedimentos de segurança. Você não pode acenar muito com a mão. Você não pode respirar embaixo de um tubarão, que você pode assustar ele. Você não pode tocar nos corais. Você não pode tocar nos peixes. Então, tem um monte de regras. Logo no começo do mergulho, o Álvaro encontra uma raia. Esse peixe de corpo achatado, com cauda em forma de chicote, é parente do tubarão. Apesar de serem mansas, as arraias têm um ferrão na ponta da cauda, capaz de matar. Elas podem atacar quando se sentem ameaçadas. Embaixo de uma pedra, ao lado da raia, o Álvaro encontra os primeiros tubarões. São espécies menos agressivas, que costumam ficar no fundo do mar. O maior é o tubarão lixa. E o menor, com pintas pelo corpo, é o tubarão leopardo. O mergulho continua. Até que o viajante do 50 por 1, avista alguns desses predadores num canto escuro do aquário, protegidos por rochas. Repare no canto direito da tela. Quando a luz acende, dá pra ver a boca e os dentes afiados do tubarão. Este é o tubarão mangona. Também conhecido como tubarão touro, é uma das espécies mais perigosas do mundo. O mergulho do nosso viajante dura 40 minutos. Gente, eu acabei de sair. Eu tava aqui, ó, junto com esse bichão aqui. Inacreditável. Do aquário dominado pelos tubarões em Dubai, Álvaro segue para outro lugar onde os bichos são muito bem tratados. No deserto do Catar, país vizinho dos Emirados Árabes Unidos, fica um prédio que é a menina dos olhos do sheik Tamim bin Hamad Al-Tani, o Emir do Catar. Posição equivalente à de um rei. Este é um grande centro de pesquisas e diagnósticos para camelos. O Emir do Catar é apaixonado por esses animais. Em uma das viagens pelo Oriente Médio, o Álvaro conheceu a fazenda do Emir, com centenas de camelos puro-sangue, avaliados em mais de meio milhão de reais cada. O Emir é tão louco pelos animais que criou uma pista de treinamento só pra eles. Um spa com piscina. E também um hospital exclusivo. Mas a maior preciosidade mesmo ali é a clínica de reprodução assistida. A pedido do Emir, veterinários estão empenhados em combinar características de fêmeas e machos campeões para produzir camelos ainda mais especiais. A sequência genética da Al-Jazeera, a camela do Emir, considerada a maior campeã da história do Catar, já vem sendo estudada. Em breve, o óvulo dela deve ser usado para gerar camelinhos de alta performance nas corridas. A visita termina com o encontro com o diretor do hospital, braço direito do Emir. Ele dá uma caixa de tâmaras para o Álvaro. Olha que bacana. É um fruto tradicional da região, assim como o cumprimento de despedida. Aê! 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 Aê!